O operador morreu durante um acidente em Monte Santo de Minas. Ele estava trabalhando, ele foi puxado por uma colheitadeira. Dá uma olhada. De acordo com o corpo de bombeiros, a vítima teria subido em cima da máquina para verificar o que estaria atrapalhando o desempenho da colheitadeira de café quando a roupa dele acabou se prendendo e ele foi puxado. Quando os militares chegaram, o homem já estava morto. Ele teve fratura na coluna e no rosto. A perícia da Polícia Civil também esteve presente no local e liberou o corpo para a funerária. Olha que tristeza, viu? Meu Deus do céu. A pessoa sai de casa para trabalhar de forma honesta, está trabalhando na panha. Inclusive eu falei agora há pouco, mandando abraço para o pessoal que está trabalhando.